Se inscreva no canal e dê o seu like! Fala, YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje é domingo e domingo é dia de... Sorvete! Galerinha, olha que maravilha esse sorvete aqui! Quem já comeu bala sete belo... É muito bom! É boa demais, não é? É muito boa! É muito boa demais mesmo! E a gente achou esse sorvete aqui na padaria da marca Lous Lous! Quer saber? Vamos experimentar junto? Sim! Do João Maurício! Felipe Torres! Enrique! Canal Tudo sobre... Tudo! Vamos abrir! Isso é sorvete, pessoal! Isso é sorvete de... Curabueza! 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 Na verdade, né? Curabueza! O dia que framboesa tiver o gosto da bala sete belo... Eu só vou comer framboesa na minha vida! Framboesa não tem gosto da bala sete belo nunca! A bala... A bala sete belo é muito mais gostosa que framboesa! Já comeu? Já comeu? Você já abriu e já comeu? Não! Meu Deus! Que puloso! Hum! Vamos ver se é bom? Fala! Olha o cheiro! Hum! É como se fosse uma bala gigante! Pessoal! Hum! Hum! Pessoal! Pena que não é! Pena que não é! Pena que não é! Pena que não é em todo lugar que a gente acha, mas está de parabéns! É muito bom! É muito bom o sorvete! Pessoal! A bala sete belo é da Arcor! Não sabia! Hum! E eles colocam aqui ó! Olha! Até tem em outro lado! Eles colocam aqui! Sete belo! Desde a sua infância! De verdade! Cara! Olha! Olha! Hum! Pai! Olha! Eu lembro da minha infância! É da minha infância isso aqui! Pai! Eu tenho uma pergunta para você e para as pessoas que estão assistindo o vídeo agora! Já já eu mostro para vocês! Pai! Isso aqui é um chapéu mexicano! Hum! Não é! A resposta não é! A resposta não é mexicano! Pessoal! Hum! Não é! Vocês acham que isso aqui é um chapéu mexicano? Vocês podem achar que é, certo? Mas não é! É como se fosse uma montanha russa com uma montanha ali atrás! Claro! Não! Sim! Parece! Como se fosse ó! Uma montanha russa com essa montanha! Ah! Sim! Fala! É um chapéu mexicano! Que chapéu! O que você falou agora me lembrou muito do livro O Pequeno Príncipe! O Pequeno Príncipe ele faz um desenho e pergunta para as pessoas o que é! O Pequeno Príncipe! E todo mundo que olha fala! Nossa! É um chapéu mexicano! E ele fala! Nossa! Claro que não é! É uma jiboia! É uma jiboia engolindo elefante! É uma jiboia que engoliu elefante! Isso mesmo! É igualzinho! A gente enxerga um chapéu mexicano e o Felipe fala que é uma montanha russa! De fato! Parece uma montanha russa! Se você olhar parece! Mas não! É um chapéu mexicano sim! Porque antigamente! Antigamente! Uns 3, 4 anos atrás! Estava a febre aqui no Brasil! Um negócio chamado paleta mexicano! Que na verdade é um sorvete que nem no México existe! Mas a gente chamava aqui de paleta mexicano! E aí várias empresas colocaram o chapéuzinho mexicano! E o loslos aqui é... Até tem em todos lados! Olha pessoal! Hum! Galerinha! Henrique é bom? Hum? Papai pode enrolar o seu? Hum! Eu acabei com o meu! Estou comendo tudo pequeno aqui! É bom demais! Galera! Inscreva no canal! Curte o nosso vídeo! Compartilha com os amigos! É bom demais! Mais! Sininho! Faz o que Henrique? Faz o que Henrique? Faz o que Henrique? Faz o que Henrique? Não pode fazer isso filho! Que feio! Não pode! Fica mostrando o que a gente está fazendo também? Não! Eu acho que faz por aqui, sei lá! Hum! Hum! Ela se phiúa. Foi o que Henrique fala como é, Sim! Tem, primeiro. Então, enfim... Nesse manchet contra mim! Tem que Kaylaovista! Nesse manchet mAh! Cuí c soybean! E aí